Tô preso. Eu tô preso também. Mamãe, tô preso na jaulinha. Tô preso na jaulinha. Falaram que aqui era um... O Mabatinha falou que aqui era um mapinha legal. Saí! Consegui sair, Dinha. Tá aqui, ó. Vou soltar você. É assim? É assim que sai. Ah! E oi, Mabatinhas. Aqui quem fala é Dinha. Quem fala, pessoal? Aqui é o Lucas. E, galera, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao novo mapa aqui de Roblox. Mas dessa vez, galera, é feito por uma armadinha. Feito pra nós. Olha quem tá aqui, a horrorosa e eu. E o fazedor do mapa, é claro, sendo perseguido por uma cubadinha. MTZ. É isso aí. Não é o meu signo. Ela é minha indifícieza. É uma siglazinha, né? É uma siglazinha. Muito bom. Muito obrigado, de verdade. Ele mandou lá pra mim pelo Twitter, galera, essa semana. E eu falei, nós vamos ver aqui como é o mapa da Mabatinha. E olha que sensacional. Sensacional. Muitos Mabatinhas aqui também. E o nome dele é Em Busca de Aventuras. Em Busca de Aventuras. Aqui temos vários desafios. Em Busca de Aventuras. O que é aquilo ali atrás de mim? Não sei. Ah, meu Deus. Em Busca de Aventuras. O Mabatinha vai ser esmagado por uma boca. O Mabatinha vai ser esmagado por um gênio dele. Ah, brincadeira. O que? O que que você falou? Eu não falei isso. O que que você falou, Dinha? E o Mabatinha tá ali, você tá quase atacado pela tubadinha. Mabatinha, mas vamos começar. Vamos, vamos começar. E esse mapa aqui tá cheio de marmotinha aqui, porque... Ah! Eu dei marmotinha aqui, porque... Tá cheio de marmotinha. Mas sabe que cabe... Galera, cabe 50 marmotinhas aqui. Cabe 50 marmotinhas. 50 marmotinhas. Então... Ah, porque como é um mapa feito pra gente, né? É muito difícil de entrar algum gringo, alguma coisa, de achar ele, entrar e jogar. Então, aqui são só marmotinhas. Somos nós marmotinhas. Olha o aquário, mamô, o habitat semi-natural da tubadinha aqui, ó. É, o meu habitat semi-natural. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado pra tubadinha não vir pegar gente. Não, meu, da tubadinha. A tubadinha, ela é que é protesca. É tua tubadinha. Eu sou assim. Ah! A tubadinha é a tubadinha. Ai, meu Deus, eu caí na nuvem. Eu caí também. Ah, difícil. Meu Deus. Oh, difícil isso aí. Tem que dar um pulinho certinho ali, cara. Vinte e dois desafios de pura aventura. Desafios para dois marmotinhas. Ah, aventura, aventura. Ai, derrubei a marmotinha. Desculpa, marmotinha. Mamô, o que você fez, mamôzinho? Como você nunca será perdoado? E agora? Vou seguir a Jujuba. Vai, Jujuba. Uh, Jujuba boa. Jujuba mais, Jujuba mais. Jujuba mais. Jujuba manjeira. Deixa eu mandar aqui um beijo pros marmotinhas que estão aqui, galera. Obrigado mesmo. Enquanto isso, eu vou passar a você. Ah, rapaz. Olha aqui. Meu Deus, alguém de boas roupas. Alguém está nudos aqui. Derrubaram as roupas, mamô? Como é que você está nessa? A água é tóxica. Cuidado com ela. Nossa, e essa parte colorida aqui, uma louca, cara. Uma outra transcendental. Ah, aqui as roupas. A água é tóxica. Sabe que essa... Ah, encostei. Isso é o senhor tentando lavar roupa, mamô. Ah, é você, mamô. O senhor tentando lavar as roupas na nossa máquina de lavar, só que eu coloco muita candida. Daí é Danice. Aí é Danice. É Danice. Desculpa. Ah, errei muito feliz. Olha, estamos aqui no universo, Lulu. No universo. Ô, mas eu sabia que tem um boato? Um boato? Dia 23 de setembro de 2017. Dia 23 de setembro de 2017, acaba os mundos. Acaba os mundos, então. Um corpo celeste. Bom, a gente passou de acabar os mundos, porque a gente falou, vou te passar pelo universo. O mundo não acabou. O mundo não acabou, então estamos vivos. E aqui, olha aqui, a nossa sala. Não encosta. Como saber se o mundo acaba hoje? Você está assistindo esse vídeo? Provavelmente o mundo não acabou hoje, ainda não. Ah, mamô, nossa sala aqui, mamôzinho. Cadê, mamô? Nossa sala. Nossa sala bonitinha. Mas, mamô, tem... Ah, nossa. Gente, eu estou péssimo no pulo hoje. Gente do céu, eu estou péssimo. Porque eu tenho que pular no matinho, mas eu não estou acertando o matinho. Nossa, você me arrastou, a Dinha. Você me jogou para longe. Eu nem vi, você nem estava na minha frente. Mentira. Eu estava na sua cabeça, que eu spawnei. Ah, eu não vi. Eu spawnei na sua cabeça. Não vi, não vi você aqui. Tem que pular no matinho, tem. Pulei no matinho, aqui, beleza. Não, eu não morri. Ah, tem que desviar dos lazies. Mamôzinho, chama o nome dos docinhos. Nossa, como é que funciona? Tem que desviar dos lazies? Como é que é? Não entendi. Tem que pular dos lazies. Mas eu fui desviar pelo canto e ele me matou. Ele não deixou. Você encostou, né? Fui dar uma despertinha. É, você, mamô. Não rolou. Tem que fazer o caminho correto. Foi dar uma despertinha? Logo você? Logo eu. Logo eu. Mamô, foi dar uma despertinha. Ah, mas não dá uma despertinha. Ah, sacanagem isso aí, meu irmão. Tá de sacanagem. Olha aqui, já para o Canadá, olha aqui as maple coisinhas. É verdade, as folhas de maple, né? Ok, não pode pisar na neve. Mano, isso aqui é muito desafiador porque você não sabe as vezes onde você tem que ir. Exatamente. Ó, isso aqui é muito bolado. É muito, muito bolado. Aqui, ó. E aqui, como que eu posso? Então não pisar na neve, né? Não pisar na neve, tá? A rampinha pode. Na rampinha pode. Eu também sei que era... Rampinha na neve. E aqui você tem que ir pelas cadeirinhas, né? Eu sei. Ou talvez pelo bloquinho do Minecraft ali, não sei. Eu quis cortar caminho para ver uma galha. Uma roupinha minha aqui. Beleza, o Lucas está de novo na frente. Por quê? Porque ele é glorioso. Glorioso. Nossa, saudade do Lucas. Glorioso. Glorioso. Aqui, mamãe, aqui sou eu tentando cozinhar. Onde? Não cheguei nessa parte. É, você não chegou ainda. Sou eu tentando... Ah, ele fez as letrinhas do nome dele. Cadê? Sou eu tentando cozinhar uma sopa de letrinhas. Ah, aqui, ó. Ah, eu falei errado. Z, T, M, T, M. Eu falei T, M, T, M, Z. É, você falou... Você trocou a ordem das letrinhas. Ah, mas tá... Valeu. Mas sopa de letrinha... Ô, você já comeu a sopa de letrinha? Macarrão letrinha? Claro que já. Eu adorava aquilo, cara. Eu não sei qual que é a graça. É só um macarrão normal formado letrinha, mas era gostoso. Mas macarrão não é assim. Macarrão é tudo igual. Só muda o formato. É verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Conforme o formato do macarrão, é o jeito que fica a textura dele e o jeito que ele interage com o molho. Ah lá, ah lá, ah lá. Entendeu? É a lama de cozinheira. Então, por favor, respeita muito a Francais aqui. Por favor. Ah lá, 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 lá. E esse daqui? E esse daqui? E esse daqui? É um chicletinho? Esse aqui, peraí, esse aqui, esse aqui tá... Ih, esse aqui tá desafiador. Tudo invisível? Tô andando no meu próprio invisível aqui, velho. Não sei se foi na sorte ou se ele é inteiro invisível, mas eu consegui. Eu acho que é inteiro invisível. Mas eu não... E esse daqui? Preferi isso seguir. Acho que é por aqui. Uh, tem que ir pulandinho. Isso aqui é difícil. Ah, meu Deus. Nossa, não tem que ir pulandinho. Ah, o negócio ele vai... Nossa, tem que ir pulandinho. Porque o negócio vai... Você não pode encostar nas paredes, é malignas. Eu encostei na paredes malignas, mamã. Eu passei de prima, por quê? Eu passei de prima, hein? Ai, aqui é o terremoto. Aqui é o clavozinho. Ai, meu Deus do céu, isso aqui mesmo. Isso é difícil? É que eu instrui o terremoto. Você vai conseguir, mamã? Agora eu tô no mundo dos nubes. Vou ter que... Você chegou na sua casa? Oi? Oi? Você tá no mundo dos nubes, né? Chegando na sua casa. Não, não, na sua casa. Fiz uma visita pra você, mamã. Ah, se foi eu. Porque quem tá na frente? Eu... Ah, tá na frente é só porque eu parei pra entrar e responder as marmatinhas. Agora, agora, agora. Porque eu sou legal com as marmatinhas e eu respondo... MÃO! Escolha uma cor, vermelho ou verde? Se eu só morre. Verde? Verde. Ok. Não é que era mesmo, não? É vermelho, então. Não, escolhe de novo. Vermelho, então. Vermelho agora? Vermelho de novo, então. Não. Chega, você vai morrer agora. Ah, mamãzinho. Sentiu a inveja, hein? Sentiu mesmo. Sentiu uma macumbinha dentro de você, mamãzinho. Urucubaca. Urucubaca, surucubento. Ai, seu urugu. E agora, vermelho ou verde? Aqui, aê, aê. Passei, boa. Jujuba, qual que é, Jujuba? Meu Deus, essa ponte aqui, mano. A ponte fica... A ponte fica mexendo, mamãe. Vamos passar isso aí, né? Meu Deus, eu cheguei na fábrica dos animatronics. Ah, você tá zoando? Estou chequeando, mas é um fred bonitinho. Eu compraria esse fred. É sério? Eu compraria. Ele é bonitinho? Ele é bonitinho. Ele não me dá medos. Se ele é bonitinho, ele é bonitinho. Mas ele mata. Velho, gente do céu. Eu dei um pulo mais horrível da minha vida, da história do Roblox eu fiz agora. Gente do céu. Está ficando caras. Ali, a Clara Gamer, marmatas para sempre. Tinha marmatas, galera falando também. Pessoal, muito obrigado de verdade. Vocês são os mais fofos desse universo, tá? Só pra vocês saberem disso. Ah, quem chegou? Aqui, aí. Ah, não. Falei certinho. O nome dele é MTMTZ mesmo. Aqui na sopa. Na sopa estava ao contrário. Oi. Deixa eu falar o que ele falou aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do mapa. Estou criando um novo mapa para dois marmatas. Em breve haverá um mapa novo. E, galera, vou fazer um pedido muito especial neste momento. Agora você que chegou até aqui. Você vai entrar no mapinha que vai estar aqui na descrição. Você vai jogar, claro. E você vai deixar aquele seu joinha e o seu favorito. no mapa do MTMTZ. E eu vou ficar aqui no meu o quê? Marmatinha. Primeiro lugar. Ah, mão. Não vale. Já aqui você fica no outro. Eu fico onde eu consegui chegar. Se eu consegui, se eu consegui, se eu consegui, 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 consegui. Eu cheguei. Você morreu nisso aí, mambozinho. Fica de boa. Meu Deus, muito enorme. Fica de boa você. Enquanto você tenta chegar aqui, eu vou tentar falar. Hum, sabe para todos os marmatinhos que estão aqui. Vai lá, pode sair. Então, sabe para Clara Gamer, para Lali, para o William, para Amarela28, para Aratuca. Para Mango Fofelinda, para Offi, para Sara Muzi, para o Tintin, para Killer Noob, para Malu Azevedo, para Marceline, para Render Dog, para JujubaBRGamer, para Sara Britney, para Ana Beatriz, Ana Beatriz, Bela Mine Girl, Bruno Mine Girl, Ferreira Irã, Liloquinha, Malu Bebê, Mariana BRS, e Naldino, e Super Cutie Cookie. É, isso aí. Aí temos aqui, acabou de entrar, a Rainbow Mine Girl, que eu não tinha visto. É, agora sim. Mamã, olha para trás. Ah, o lugar sai desse primeiro lugar. Não, não, vou fazer muito bem. Sai daqui. Não vale. Sai daqui. Ah, quero não roubar meu primeiro lugar. Mas é isso aí, galera. Obrigado do fundo do coração, vocês todos que jogaram aqui com a gente, marmatinhas lindas, maravilhosas. E muito obrigado também pelo mapinha, ficou maravilhoso, ficou sensacional. Uma notoria com a camiseta, que é muito transcendental a camisetinha. É, muito sensacional mesmo. E galera, um grande beijo, deixa aquele seu super, aquela que me mostra, galera. Quero ver aqui pelo menos 5 mil likes, hein? Conto com vocês e, claro, até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Um grande abraço, falows e fui, gente. Um grande abraço, gente.